Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo do Respirando Letras. E hoje eu vou fazer mais uma tag que se chama Sete Livros, Sete Sentimentos, que foi criado pelo Vitor Almeida, do Geek Freak. E só lembrando que se você gosta do canal e curte meus vídeos, por favor, já deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal e comenta se você gostou e se tem mais ideias de outros vídeos que eu possa fazer pra me ajudar. Então vamos lá! O primeiro sentimento é compaixão. E pra esse eu escolhi Eleanor M. Park, da Rainbow Rowell. Compaixão porque a personagem principal, a Eleanor, me fez sentir compaixão por ela, porque ela tem uma vida um pouco difícil, ela é ebulinada na escola, ela tem uma família muito difícil, a família dela toda problemática, o padraço dela é horrível. E essa história vai contar sobre ela e o parque, que eles são vizinhos, e eles se encontram no ônibus pra ir pra escola todos os dias. E essa história vai falar sobre primeiro amor, e todo aquele friozinho na barriga de primeiro amor e de encontrar a pessoa, e também sobre as dificuldades que eles vão enfrentar. Enfim, eu acho lindo e eu acho que vale muito a pena ler, e eu senti muita compaixão pela Eleanor. Enfim, é isso aí. Leiam, recomendo. O segundo é Desespero. E por ironia, eu tenho um livro que tem exatamente esse nome, então eu escolhi esse mesmo. E é do Stephen King, é claro, de novo. E esse livro me deu desespero mesmo, lendo ele, porque eu tava angustiada já pra saber se tudo ia dar certo, o que ia acontecer, e me deu mesmo desespero lendo o livro e a Stephen King, né gente? Então, qualquer coisa pode acontecer. Acho muito bom. Então, esse foi o primeiro livro que eu li dele, acho que eu li com uns 14 anos. Então, mesmo, eu tava bem desesperada lendo esse livro. O terceiro é Tristeza. E pra esse, eu escolhi O Menino do Pijão Alistrado, do John Boyne. E acredito que todos já tenham pelo menos visto o filme ou lido o livro. O livro é bem curtinho. E ele conta a história do Bruno, que é um menino de 9 anos, que é filho de um oficial nazista, né? Na época da Segunda Guerra Mundial. E o Bruno não entende o que o pai dele faz. Ele não sabe exatamente qual é o trabalho do pai dele. Só que eles tiveram que se mudar da casa que ele tanto gostava pra um lugar que fosse perto do campo nazista que o pai dele iria comandar, sei lá. E acontece que o Bruno faz amizade com um garoto judeu que tá do outro lado da cerca. E essa amizade é muito bonita, mas ao mesmo tempo é muito triste. Enfim, sentimento de tristeza, porque, gente, Segunda Guerra Mundial, acho que essa história é realmente muito, muito triste. E o John Boyne é maravilhoso. Os caras escrevem como ninguém, eu acho. Enfim. O próximo é vergonha. E pra esse? Adivinhem? Sou fiquençela de novo, minha gente. Esse livro é O Segredo de Emma Corrigan. E vai contar a história da Emma, que enquanto tá numa viagem de avião, o avião tem uma turbulência muito, muito forte, e a Emma acha que vai morrer. E por consequência disso, ela acaba falando todos os seus segredos e os seus podres de vida pro cara que tá sentado do lado dela no avião. Acontece que ela não morre, o avião não cai. E ela pede desculpas pro cara por ter, enfim, falado tanto durante o voo. E ela vai descobrir depois que o cara é ninguém menos que o dono, o fundador da empresa pra qual ela trabalha. E ele tava indo visitar a sede justamente que ela trabalha. Então, a partir daí, só consegui sentir vergonha alheia por essa personagem. Sinto muito. Mas é muito engraçado. O próximo é Amor. E esse livro aqui, eu li há bastante tempo já. Chama Garoto Encontra Garoto, do David Levitan. E esse livro é um romance LGBT. E vai contar a história do... Esqueci de novo. Vai contar a história do Paul, que conhece o Noah. E ele se apaixona pelo Noah. Só que ele faz alguma coisa que o romance vai terminar. E ele quer muito reconquistar o Noah. E com a ajuda da líder de torcida, que é transexual. Do ex-namorado dele, que é muito obsessivo. E do melhor amigo, que é um garoto gay enrustido, segundo a descrição do livro. Ele vai tentar reconquistar o Noah. E a gente conhece muito dessa escola, que tem uma visão diferenciada do que a gente tá acostumado a ver, né? E eu acho que vale muito a pena ler. É engraçado. É bonitinho. É muito amor. Enfim, pra amor, eu escolhi esse livro. O próximo é A Versão. E eu escolhi esse livro aqui, que é Nada, da Jane Teller. O que me chamou a atenção foi a sinopse. Que é um garoto que tá na sétima série. E ele, um dia, percebe que pra ele nada faz sentido. Que as coisas, realmente, na vida não têm muito significado. Então, ele diz pros colegas dele, que ele não vai fazer mais nada até encontrar um significado pra ele, assim. Então, ele sobe numa árvore e diz que não vai descer de lá nunca mais. Com isso, os colegas de turma dele decidem fazer, literalmente, uma pilha de significados. Então, eles vão empilhar e mostrar pro Pierre o porquê tais coisas têm significado pra eles. Seja, tipo, uma presilha de cabelo que, enfim, ganhou de alguém que ela gostava, que a criança gostava muito. Ou o gato de estimação. Ou outras coisas muito mais pesadas e muito mórbidas e muito tensas pra crianças da sétima série estarem fazendo e empilhando. Enfim. Esse livro me traz aversão pelas coisas que as crianças empilham e por, tecnicamente, serem crianças inocentes. Então, assim, não sei se eu recomendo esse livro, na verdade, porque ele é muito tenso mesmo. Tem que ter estômago pra ler. Ele é bem fininho, mas as coisas que tem aqui são... Sei lá. Aversão. E o último é Saudade. E pra esse eu escolhi O Circo da Noite, que é um livro que eu tomei já li faz tempo. E eu tenho saudade de quando eu tava lendo esse livro, porque eu tava ainda conhecendo todo esse mundo maravilhoso que a Erin fez aqui. Essa autora fez. Que é a história de um circo que, da noite pro dia, aparece numa cidade, sem aviso, sem nada. É um circo todo meio temático e diferentão, assim. Ele tem um labirinto de nuvens, um jardim de gelo e uma condicionista muito louca. E também por trás disso, por trás de toda essa mágica desse circo, que é muito diferente e muito maravilhoso, existe um duelo de mágicos. São dois mágicos, uma menina e um menino, que foram criados por seus tutores mágicos. E é uma coisa... é uma corrida, assim, mesmo. A gente vai acompanhar, além do mundo todo, do circo maravilhoso, esse duelo entre os dois mágicos e os seus tutores muito egocêntricos. E é muito bonito, é muito legal. Eu amei muito ler esse livro, porque... Eu não sei porquê, mas eu gosto muito de temáticas de circo. E, enfim, esse livro é maravilhoso e me dá muita saudade. A tag foi essa, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm outras indicações de tags ou de vídeos que eu possa fazer, por favor, deixem aí nos comentários. Até o próximo vídeo e um beijão!